O presidente Manato, disse o vice-presidente do Banco do Brasil, Álvaro Dias, aqui no Senado, que se temos oito servidores afastados até agora, no caso do Pronaf, é porque há indícios de irregularidades. E essa afirmação teve uma repercussão muito grande na nossa região do Vale do Rio Padre, no estado do Rio Grande do Sul, porque lá a Polícia Federal, desde 2012, vem fazendo uma investigação sobre o assunto. E também está claro, e foi dito aqui pelo vice-presidente, que tem 4.226 contratos do Pronaf sendo analisados e que o número de agricultores lesados já se confirma de 218 e 50 servidores do banco podem estar envolvidos no esquema. Isso é grave. O programa é bom para o Brasil, para o desenvolvimento rural, para a agricultura familiar. Os bons não podem pagar pelos maus. O programa precisa continuar, senhor presidente.